Esse assunto ainda vai dar pano pra manga Por isso que o Queiroz se escafedeu Não encontraram ele nem no Ipiranga Onde será que o Queiroz se escondeu? Esse assunto ainda vai dar pano pra manga Por isso que o Queiroz se escafedeu Não encontraram ele nem no Ipiranga Onde será que o Queiroz se escondeu? Cadê Queiroz? Cadê Queiroz? Se alguém viu ele, por favor, conta pra nós Cadê Queiroz? Cadê Queiroz? Se alguém viu ele, por favor, conta pra nós Esse assunto ainda vai dar pano pra manga Por isso que o Queiroz se escafedeu Não encontraram ele nem no Ipiranga Onde será que o Queiroz se escondeu?